Quase meio dia, minha mãe me chama pra almoçar Chega a noitinha e ela fez o meu jantar Se o meu coração está vazio, eu sei que o meu Jesus é o pão do céu Que eu pude experimentar, pão do céu Ele é o pão do céu, que eu pude experimentar O amor de Deus em minha vida Quase meio dia, minha mãe me chama pra almoçar Chega a noitinha e ela fez o meu jantar Se o meu coração está vazio, eu sei que o meu Jesus é o pão do céu Ele é o pão do céu, que eu pude experimentar O amor de Deus em minha vida O amor de Deus em minha vida Do céu O amor de Deus em minha vida Do céu O amor de Deus em minha vida